Liverpool, essa loja é bárbara, é uma loja de fábrica que faz com que qualquer homem fique elegantérrimo, viu? Na semana passada a gente anunciou uma promoção em Purulino, foi com preços irresistíveis, tá? O pessoal que veio realmente aproveitou bastante. E eles vão continuar agora pra que você comece o ano elegante de verdade. 96 é o ano do Purulino, hein gente? Verão é o que tem de mais gostoso pra se usar. Então venha que você vai gostar. Eles estão fazendo o seguinte, qualquer uma dessas camisas, olha que camisa, isso aqui é Purulino estampado, um produto bárbaro feito na Itália, tá saindo quanto? 3 de 17. 3 parcelas de 17 reais de manga longa, tem de manga curta também, mas barata. E tudo você coordena, por exemplo, as camisas combinam sempre com as calças, e essa calça aqui tá numa cor bárbara agora pro verão, tá saindo quanto? 15 cores, 3 de 14. 3 parcelas de 14 reais em Purulinho, com preguinha, bolsa, faca, bolsa atrás, vem aqui que tem mais coisa bonita pra vocês. Camisa de Purulinho, lisa, várias cores, são quantas cores? São 25 cores. São 3 de 13 é manga longa, 3 de 12 é manga curta. Barato, hein, gente? 3 parcelas de 13 reais manga longa é bom demais. Calça de feio tinto, quanto? 3 de 17. 3 parcelas de 17, várias cores, tem bermuda também com preço legal. Isso, apenas 3 de 10, Cláudia. 3 parcelas de 10 reais, e aqui, olha, terno, todo completo, botão de madriperola, lindo de morrer, forrado, quanto? 3 de 48. 3 parcelas de 48 reais, com 8 cores pra você escolher. Além disso, eles têm gravatas em Purulinho, cueca em Purulinho, meia em Purulinho, tudo em Purulinho. A promoção deles até o dia 15 de janeiro, de segunda a sexta-feira até as... 19. Sábado? Até as 18. Domingo? Não abre. Não abre. Endereço daqui é do Rua Doutor Zucchi. 130-298-4745. Fica instantânea. É, o slogan tradicional. Se você quer se vestir bem, o lugar aqui, Liverpool. Liverpool.